São seis e dezesseis, abra a tela da verdade, eu quero ver Marcos Couto, cadê o Marquito de Orleã? Meu filho, seis e dezesseis, fique se acostumando, porque a partir de segunda-feira o programa terá como apresentador nosso querido amigo e irmão Douglas Magalhães, porque a lei determina que quem vai ser candidato agora, em outubro, assim como eu, tenha que se afastar dos programas na próxima sexta-feira. Eu farei esse programa com fé em Deus até a próxima sexta-feira, quando o entregarei a Douglas Magalhães. Meu caro Marcos Couto, se o choro for agora, deixe para a sexta-feira. Pois é, Marcos? Boa noite, Gilmar, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Sagipe. Não haverá choro, Gilmar, porque tem pé-pé-pé na jogada. Onde a gente passa, todos falam, todos fazem o pé-pé-pé, então não tem choro. Olha, Gilmar, só alegria. Gilmar, agora, choro tem mesmo, são algumas pessoas que tentaram adquirir um patrimônio, uma casa própria, um terreno. Na verdade, construção de uma casa dos sonhos. Há quase três anos, um cidadão e outras pessoas mais, compraram um empreendimento. Ao tentar comprar esse empreendimento, apagar esse empreendimento, mais de 30 mil reais, descobriram que entraram em uma furada. Ou seja, um golpe. Mas quem vai contar um pouco dessa história pra gente é o seu Geraldo Santos. Está aqui conosco. Boa noite pro senhor. Boa noite. Que história é essa? Mais de 30 mil reais em prejuízo na casa dos sonhos? A minha parte foi 37 mil há três anos, sem juros, sem correção, meu dinheiro parado. Eu já conversei com o senhor Ricardo, eu ligo pra ele, mando mensagem. Então vamos atualizar aqui, pra que as pessoas nos acompanhem agora, tenham noção do que se trata. O senhor pensava na casa dos sonhos. Um cidadão começou a vender terrenos, casas, imóveis, na zona sul do estado, ou seja, no município de Cauêra. Área de praia, tal, veraneio. Um domínio nobre, fechado, ia ser um negócio bonito, ia ser um negócio bacana. E quanto eram as parcelas? Olha, eu paguei parcelas. Em um terreno eu comprei a vista, eu paguei esse avista, ficou 16 mil. Eu pagava, eu dei 5 mil e mais três cheques, né? Esse foi a vista, 16 mil. E o outro foi parcelado, parcela de 2 mil e uma entrada de 5 e os balão de 2. Eu me apertei demais pra pagar aqui, não era baixo. Terminei de pagar, tudo ok. O ano passado era pra entregar. A gente foi lá, o mato tá comendo, coberto de mato, não tem valor. O terreno também tá no nome de outra pessoa. Então foram 300 terrenos. Tem mais de 50 famílias que já entraram na justiça, fizeram associação pra entrar coletivo. Juiz não acha esse rapaz, ninguém encontra ele, muda de escritório todo dia. E é difícil, agora a gente quer receber e avisar a população da Aracaju não cair nesse golpe. É ser o Ricardo. O Ricardo, ele é um problema mentiroso, golpista, um 7 e 1. É um problema. E eu acho que é o seguinte, o judiciário tem que tomar providência urgente. Isso não pode estar solto. Ele é um perigo pra nós. É golpe tudo que é jeito. Você junta o dinheiro, compra um negócio pra você fazer, um negócio com sacrifício, o cara vem e dá um golpe. Nem terreno, nem dinheiro. Terreno, terreno esse, na Praia da Cauêria, no município de Itaporanga da Ajuda, aí pegando o litoral sul do estado de Sergipe. Quem é esse Ricardo? Qual o nome dele? Qual o nome da empresa? O que ele oferecia a vocês? Então, eu conheci ele como Ricardo. O nome dele é Ricardo, não tenho sobrenome. Ele usou uma mobiliária pra vender os terrenos aqui na Hermesonte. Aí eu conversei com a dona da mobiliária, ela chorando, arrasada. Geraldo, eu trabalhei de graça o tempo todo, porque eu vendi os terrenos dele todos. E, em vez de pegar o dinheiro, eu comprei em terreno. O que ela lucrou, eu comprei em terreno. Também está no mesmo barco furado, mas 10 terrenos ela comprou. Então, nós temos um advogado que sabe de tudo da situação, está chegando aqui o advogado. Muitas causas na justiça. Juiz manda chamar, tem audiência, ele não aparece, ele tira a onda do judiciário. O Ricardo. E tira a onda da justiça. Então, vem. O senhor procurou a TV Atalaia, a TV dos Sergipanos, o programa Cidade Alerta Sergipe, com a foto dele. Eu queria que o senhor confirmasse. A foto dele é essa aqui que aparece no vídeo agora? O senhor Ricardo? Isso mesmo. Isso mesmo. Tá aí. Esse é o homem que está sendo procurado pela justiça, o seu Geraldo. E o advogado dele, qual é o seu nome? Antônio. Antônio de quê? José Antônio Tavares. O senhor José Antônio Tavares, que é o advogado, mostrando essas imagens aí agora. A imagem do homem que está sendo procurado pela justiça. Tanto o seu Geraldo, como o advogado dele, estão em busca e localizar para ajudar a justiça. Quantas pessoas lesadas pelo Ricardo? Boa noite para o senhor. Boa noite. Boa noite a todos, Cidade Alerta Sergipe. E nós estamos em torno de 200 pessoas. Inclusive, temos uma associação, sou também advogado da associação dos moradores Asproelo. A associação também já entrou com diversos requerimentos na justiça, processos, para que ele cumpra o que foi acordado, que foi tanto a pavimentação como a iluminação elétrica do loteamento, que nada disso ele cumpriu. E ele que o senhor fala, esse homem que aparece aí na tela dividida com a gente, que é o Ricardo. Qual o nome dele completo aí? Tem no processo? Tem isso. Deixa eu pegar aqui. Uma denúncia grave, mais de 200 pessoas lesadas, assim, a exemplo do seu Ricardo, de braço cruzado, seu Geraldo, de braço cruzado, sem saber o que fazer, porque até a justiça o homem enganou. É isso? Isso. O nome dele completo é Antônio Ricardo Souza. E nós estamos passando aqui, divulgando, para que outras pessoas não caiam no mesmo golpe. Porque são diversas pessoas, inclusive teve diversas pessoas que comprou casa, deu 100, 150 mil e nada foi feito. E uma audiência da justiça? Eu soube que já teve audiências, ele já compareceu alguma? Não comparece, inclusive tem audiências cíveis, trabalhistas. Aqui ele ainda comparece, ainda vai de vez em quando, que agora não compareceu na outra, são criminais. As audiências criminais estavam comparecendo, mas agora não comparecem mais também. Então, o senhor? Antônio. Senhor Antônio, muito obrigado advogado, também aqui a seu Geraldo. Enfim, se você tiver alguma informação que possa levar à justiça esse homem, porque essas pessoas e outras mais estão no prejuízo. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. E o Ricardo, a pessoa acusada, tem espaço nesse programa para se manifestar, se desejar, tá? Então, a pessoa acusada, tem espaço nesse programa.